Música Neste fim de semana tem almoço beneficente aqui em Jatai. Ao meu lado está Iris Francisco que está promovendo esse almoço beneficente. Iris, acontece nesse domingo aqui no setor Campo Neutro o almoço beneficente, é isso mesmo? É isso Guilherme, como você já diz, acontece neste domingo a partir de meio dia o almoço beneficente ali na rua do Bosque, no antigo Barra da Paula. Eu quero deixar toda a comunidade, os amigos convidados para participar desse almoço. E qual que é o objetivo desse almoço, Iris? Esse objetivo é de recardar fundos para mim continuar o meu tratamento, né? Que eu estou passando por um momento difícil, que foi feita uma cirurgia há cinco meses atrás e ainda não estou trabalhando. Então esse almoço o objetivo é recardar fundos para mim continuar o tratamento. Você ficou cinco meses sem trabalhar, Iris, e por que aconteceu tudo isso? Tudo o que aconteceu com você foi em virtude de um pedaço de frango, de um osso de frango. Isso mesmo Guilherme. Eu comi um pedaço de frango assado e no meio da carne tinha um ossinho e eu engoli ele, não percebi que tinha osso. Com o passar de cinco a seis dias perfurou o intestino e houve a precisão de fazer a cirurgia do intestino. E são já duas cirurgias que você faz, vai para uma terceira cirurgia? Isso mesmo, eu fiz a primeira do intestino, fiquei usando bolsa de colostomia por uns 110 dias e fez a reconstituição do intestino pela segunda cirurgia. Tá certo, então acontece nesse domingo a partir de que horas? As pessoas também que quiserem adquirir ingresso, como é que faz para adquirir ingresso nesse almoço? Os ingressos estão com os amigos, vários amigos na cidade vendendo e no local também vai ser vendido o ingresso no dia do almoço, né? Até antes mesmo vai ser vendido o almoço ali no Bar da Paula, na Rua do Bosco do Setor Campo Neutro, onde vai ser realizado o almoço neste domingo. Iris, e você também contou durante esse tempo com a ajuda de algumas pessoas. Que pessoas foram essas que te ajudaram, que foi importante para o desenvolvimento desse tratamento até hoje? Isso aí foi centenas de pessoas, a gente não dá para divulgar o nome de todos, mas foi a família, os amigos, as igrejas fizeram campanha de oração quando eu estava internado na UTI em Rio Verde, eu fiquei 21 dias lá. Então a comunidade em geral, os amigos, as igrejas fizeram campanha, orou por mim e graças a Deus eu estou aí. Então eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram de uma forma ou de outra e as pessoas que ainda estão ajudando até mesmo para esse almoço, que a gente está ganhando as coisas. Agradecer os empresários, a comunidade em geral, quem está vendendo ingressos, os voluntários, por dia do almoço, vai se trabalhar na cozinha. Agradecer em geral toda a comunidade que está ajudando. Toda a área da saúde pública que já está aí, da prefeitura, assistência social, os profissionais da saúde do centro médico que me atendeu de forma correta, 100% normal. E agradecer especialmente o doutor James, que é o médico que fez as duas cirurgias em mim, é um médico muito bom, muito respeitado na cidade, é um médico ser humano, que cuida do ser humano com muito carinho. Tá certo, Iris, obrigado pelas informações. Lembrando que o almoço beneficente acontece neste domingo e toda a comunidade é convidada a participar e colaborar com o Iris Publicidade, popularmente conhecido. O almoço acontece na Rua do Bosque, antigo Bar da Paula, aqui no setor Campo Neutro. O valor do ingresso é apenas R$ 10,00 e pode ser comercializado no local. Essas são as informações até o momento. Nós voltamos aos estúdios. É com você, Léo Carvalho.